Bom, vamos fazer o seguinte, vamos saber como que fica a partir de agora a previsão do tempo. Nossa querida Kelly Martins já está por aqui, tudo bom? Exatamente, tudo bem, choveu lá? Olha, eu não vi nenhum pingo d'água e eu estou encucado com isso, porque essa tal da chuva parece que escolhe alguns bairros só pra cair. Isso, alguns bairros, essa madrugada no meu bairro choveu e bastante. Eu acordei com o barulho da chuva, não sei você ir do outro lado nos acompanhando se choveu no seu bairro também, mas como eu sempre digo, Rude, típico do verão essa situação, chove em alguns bairros, outros não e nós vamos permanecer assim até o mês de março. Hoje, quarta-feira, será mais um dia típico do verão com sol entre nuvens e possibilidade de pancada de chuva no período da tarde. Agora no fim da manhã, o céu está parcialmente coberto por nuvens e deve ficar assim pelo resto da tarde. Por outro lado, o dia continua abafado, enchente aqui em Três Lagoas. A temperatura hoje pode chegar a 35 graus na cidade, viu? E para quinta-feira, as temperaturas na região leste do estado continuam elevadas. Vamos conferir então como é que fica no nosso painel esse cenário aqui, chegando quase o fim de semana. Três Lagoas, então, nós temos uma temperatura mínima amanhã de 23 graus com a máxima de 34 graus. Já o município de Paranaíba, mínima de 22 com máxima também de 34 graus. Aparecido o tabuado, a mínima 22, máxima já de 32 graus, um pouquinho menos. Inocência, a mínima de 20 graus com uma máxima de 33. Água clara, então, nós temos 23 de mínima e a máxima chegando aí a 36 graus no dia de amanhã, superando até mesmo Três Lagoas. Então, nós continuamos com a temperatura em elevação aqui em nossa cidade e praticamente em toda a região leste com essas possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia. Não vamos dizer que é uma chuva mais volumosa, mas é aquela pancada de chuva justamente pelas altas temperaturas que são registradas neste período. Mas vamos saber mesmo, é como que está lá do lado de fora, você aí que está circulando pela nossa cidade, acompanhando a nossa programação, acompanhando o TVC Agora, pela rede social, também pelo nosso portal RCN67, pelo canal TVCHD13.1. Olha só, nós vemos imagens da rua Generoso Siqueira, na área central de Três Lagoas, agora já 32 graus, o céu aí parcialmente coberto por nuvens. O sol vai aparecer sim, mas vai continuar uma tarde um pouco mais abafada e quente. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.